Vídeo patrocinado pela G2A, a loja de games online, o link vai estar na descrição. E aí, vocês que querem com mais um vídeo comentado aqui para vocês, que eu gostaria muito bem de fazer mais um vídeo, dessa vez, gameplay de nada mais, nada menos, do que o novo campeão na top lane que vocês tanto pediram no último vídeo, que foi dele na jungle, quem não viu, o link vai estar aí na descrição, dá uma passadinha lá que funcionou legal na jungle, e vamos nessa. Eu vou fazer uma build off-tank, eu pretendo começar pelo cutelo, eu acho que vai ser interessante, a gente está contra outro clad no top, então vai ser legal ver os dois. Não sei se eu vou ganhar lane, eu estou com um talento diferente, eu fui com o Grasp of the Undying, Aperto dos Mortos-Vivos, e eu acho que isso vai ser um bom talento para ele, por conta de que você precisa manter sua vida, para você não perder os Ice Carl, a galera falou que é FM e tal, e ficou falando isso nos comentários, então Ice Carl. E esse talento ajuda você bastante a recuperar essa vida que você pode perder nas trocas, beleza? O deles foi de decreto, então eu acho que ele vai ter umas trocas mais legais, talvez, não sei. Vamos ver o que dá, é o seguinte, eu estou com o patrocínico no Discord, o link vai estar na descrição também, se vocês puderem me ajudar, é um aplicativo, é um programa, no mesmo estilo do TeamSpeak, Skype, ele tem aplicativo móvel para celular, e só de você entrar lá, ficar lá conversando com a galera, já me ajuda, Eu entro lá, todo dia, bato um papo com a galera, em vários horários diferentes, para pegar um público diferente toda vez que eu entro, e... Entrem lá, mano, vocês vão me ajudar pra caramba, beleza? Preciso muito da ajuda de vocês nesse patrocínio muito importante para o meu canal, beleza? Então vamos nessa, meu olho está meio trollado aqui, mas vamos que vamos, guys. Vamos farmar aqui de boa, vou começar upando meu Qzinho. Clad deles, ô mano, o clad deles está putaço. De boa, tá de boa, tá de boa. Opa, peguei! Ah, não peguei, velho. Fuck. Sai. Não, 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 não. OP. OP. Peguei! Oh, psh. Psh. Aperte tudo, não, não, psh. Oh, perdeu! Perdeu o Playboy. Playdeu, perdeu o Playboy. Ah, eu errei, guys, não. Ah, isso é muito difícil, velho. Ele vai recuperar primeiro o Scarlet. Ah, Scar, meu Deus. Por que eu sempre falo que é masculino? A range dele, quando ele está nesse modo, ela é bem... Ah, ele vai recuperar já, velho. Eu tenho que tomar cuidado. Errou! Nice! Ah, meu Deus, isso é muito difícil, guys. Eu simplesmente perdi a lane nessas vezes. Eu preciso conseguir pegar ele de volta, só que eu não vou conseguir porque ele vai me dar um zoning. Nossa, ele está correndo muito! Ai, meu Deus do céu, pegou. Vai me puxar agora. Oh, me acertou. Não vai puxar. Beleza. Meu Deus. Eu perdi aquela troca, guys. Meu Deus, eu não acredito. Eu estou muito triste. Aquela troca vai me ferrar para o resto da lane, mas tudo bem. Oh, nice. Vou formar embaixo da torre, ele provavelmente vai querer agressivar e tal, então eu consigo dar um outplay, provavelmente. Ai, meu Deus, eu esqueço que eu não estou com o bagulho de puxar. O bom é que as nossas skills não tem mana, então dá para a gente brincar. Nossa, olha o cara, mano. Vai dar dive? Perdeu. Perdeu, maluco. Eu que vou pegar agora. Eu que vou pegar o Scarla agora. Vai me divear? Que isso? Não! Ah! A Scar não veio para a gente, guys. Não acredito. Só ladinho. É, ela demora para vir quando você pega? Não. Eu juro que eu estava com um cento de coragem, tipo, ela ia montar, eu ia recuperar minha vida e dar um outplay no cara. Mas não foi o que aconteceu, velho. Estou bem triste. Estou até chorando. Tá, eu vou voltar com a espada longa. Eu vou voltar no TP. Mano, eu estou muito triste, velho. Sério. Vocês não estão nem ligados. Não entendi muito bem o que aconteceu, mas tudo bem. Oh, meu Deus do céu. Hoje eu estou batendo só. Tá. O cara está com 9 de final. O cara farmou bem mal, né, Renan? Eu morri, fui base e tal. Voltei e ainda estou com mais farm. O problema é o nível dele. A vantagem de nível dele é pesada. Peguei. Oh, meu Deus! Por que ele troca tão bem, velho? Estou quase perdendo esse card de novo. Ele vai pegar o buffzinho. Tem que tomar cuidado. Ah, ele botou com uma pote. É... Isso aqui vai ser um pouco difícil para a gente ter tomado o FB. Essa pote quebrou um pouquinho. Opa, ele errou. Nossa, peguei. Vai perder, vai perder. Ai, eu errei tudo. Meu Deus. Eu não posso deixar ele bater em mim. Senão ele vai recuperar muita coragem e tal. Opa. Essa troca é minha. Essa troca é minha. Essa troca é minha. Oh, meu Deus. Yes! Solado! Nooo! Estou dead. Estou dead. Oh! Falou, Azir! Opa! E aí, amiguinho? E aí, amiguinho? Oh! Não flecha, velho. Vamos nessa. Conseguimos solar o cara, velho. A gente vai virar essa lane. Só pegar as mecânicas do campeão e a gente vira essa lane. Mano, meu olho direito, ele tá muito trollado. Não sei porquê. Enfim. Eu vou fazer... Eu vou começar no fago, velho. Eu vou começar no fago. Porque tá muito perigoso essa zoeirinha aí. A gente tem um tweet jungle, mano. Que loucura. Tá, o cara tá com 12 de farm. Eu também tô com 12 de farm. Maravilhoso, o farm é 6 minutos de jogo. 12 de farm, cara. Que jogo de... Nossa senhora. O que que tá acontecendo, cara? Beleza. O Victor tá ganhando... Victor de Exaust no mid, tá? Victor tá ganhando mid. Eu quase achei que era um Victor Support. Hum... A Clayton morreu no bot. Mas os caras tão conseguindo colocar uma pressão legal. O Sona tá quase solando os dois. Tá, o bagulho é... Aqui nessa lane, Clayton contra Clayton. O bagulho é quem acertar o Qzinho primeiro, velho. Errou. Tem também a questão de quando eu pego minha passiva, né? Se eu pegar minha passiva e já atacar nele, é sucesso. Só que aqui não vira trocar. Twitch! Bora, filho! Me deixa não, mano. Boa, moleque. Só vamos. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Vou puxar! Vem! Vem pro pai! Ah, moleque! Nice! Eu ia pro total, guys. Vamos nessa. Muito bom, muito bom, muito bom. Sai! Oh! Oh! Sai! Sai do meu leirinho. Pra que isso, cara? Tex! Oh, cara, Tex! Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. O cara tá taxando o amiguinho dele que estava com 15 de fire. Beleza. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. A gente lida com isso. Nossa, eu demoro muito pra puxar lane. Meu Deus. A galera tava perguntando nos comentários se o Q dele pula a parede. Eu não testei. Eu quero testar pra ver. O que que esse Azir tá fazendo aqui, cara? Ai, meu Deus. Sai, mano. Eu dou outplay nesse cara, velho. Eu dou. Eu sei que eu dou. Mas será que o Clash dele está aqui, velho? Eu não sei. Eu não sei ao certo. Esse Azir tá morto, velho. Mano, você tá level 4! Sai daqui, rapaz! Nossa senhora. Só queria dar uma assistência, velho. Ué, mano. O que aconteceu? O Clash deles que tomou, falou assim. Nossa, não tô mais afim. Foi embora? Tá bom, então. Com base. Não entendi o que rolou. O GP tá no mid. O Clash... O Azir... Ah, Azir Jungle, velho. O Clash deles tá demorando muito pra voltar. Tá um pouco esquisito. Beleza. Faz isso, isso. Compre uma bota. Onde o Clash deles foi, velho? Isso tá um pouco estranho. Será que o cara quitou, guys? Quita não, maluco! Qual foi? Vou perguntar. A galera do PBE é bem assim. Isso aqui é um pouco foda de gravar os vídeos no PBE. Tipo... Nego quita, mano. Nego quita mesmo. O cara não voltou no top. Então pode ser que ele tenha caído ou quitado. Não sei. Enfim. Continuar farmando aqui de boa. Nossa, eu tô lagando muito. Oh, meu ping foi pra 500! 500 de ping! PBE ajuda nós, PBE. Nossa, guys. O que que tá acontecendo? Nossa, velho. Nossa. Tá normalizando, normalizou. Caralho, PBE. Faz isso com nós, não. Beleza. Ai, é muito estranho farmar com ele. Nossa, a bot lane tá sendo destruída ali, velho. Foda-se. Desci. Ai, meu Deus. Boa. Só vamos, velho. Só vamos. Que isso? Vai correr, não. Vai correr, não. Morreu. Que é bem fácil. Não, eu usei do... Eu usei do Nauranguijo, cara. Ah, ele fez isso. Ele vai ficar na torre? Ele vai farmar isso. Ele vai querer farmar isso. Ele vai farmar bem na torre. Tá, foda-se. Tá bom, tá bom, tá bom. Talvez. Talvez este garoto, Azir, é que tente puxar a lane. Eu vou tentar armar a Arapuca. É, o Kled deles quitou, velho. Que tristeza, mano. Calma. Tem que ter calma. Ah, o cara tá lá atrás, velho. Ah, chegou o Azir. Mas eles não sabem que eu tô aqui. Ah, mano. Ele usou o... Ah. Tá. Ele usou o E bem na hora que eu fui perecendo. Que triste. Ah, não vai dar pra fazer nada aqui. Ou vai. Nossa, que dano, cara. Eu só não vou pra cima porque tem uma zona. Ela pode juntar na minha cara, me stunar e tudo mais, então. Só vou base. Vou base pegar aquele farmzinho ali no top. Dá pra fechar isso aqui. Vamos nessa. Como tá o joguinho? Nossa, o Victor tá 2x0. Eu não acredito que o maluco quitou porque ele morreu duas vezes na lane, velho. Poxa vida. O cara deve ter ficado muito bolado e eu rage no time ainda. Aqui ele morreu de novo, cara. Acho que o jogo vai ser equilibrado mesmo com a T5. Eu não sei. Os AD carries no PBL são muito ruins. Caralho, ele vai sair vivo? Não. Caralho, Victor. Ajuda o cara, mano. Ajuda o maluco que tá doente. Eu não acredito que ele vai sair vivo. Meu Deus, não é possível. O que acontece nesse servidor fica nesse servidor nesse. Beleza, então. Nossa, o pingue ele tá subindo muito do nada. Olha ele. Nossa, que lague, velho. Oh, meu Deus. Tá muito lagado. Jesus. Caralho, o GP matou todo mundo, velho. Tem que tentar levar essa torre aqui. Nossa, olha isso. Oh, PBL. Ajuda nós, PBL. Não dá pra jogar assim. Não dá pra gravar gameplay no PBL assim, não. Se você ficar fazendo isso comigo. Olha ele só, cara. Ele normaliza, dá uma caída. Enfim. Não é minha internet, tá? É o servidor mesmo. O PBL é uma loucura. Tem dias e dias. Tem dia que ele tá bom. Tem dia que tá todo zoado. Caindo demais e tal. Tentar levar essa torre aqui mesmo. Depois eu desço pra ajudar a galera. Deve cair agora? Não. Já, já a gente tem TP de novo. Daí a gente desce lá no bot. Mas nem que o GP quitou, mano. Tipo, o GP quitou agora. Porque aqui ele tá puxando sozinho ali. O GP não deve ter quitado depois de ter pego duas kills. Ele deve estar em algum lugar aí, por aí. Nesse mundo. Ah, GP. Ah, GP. Sai, mano. Aí vai tacar isso aqui na minha cara, mano. Errou! Ah, eu errei também. Ele ganha troca. Ele tá com... Ele tá com MR, velho. Não ganha troca, não. Você não ganha troca, não. Quase você ganha. Opa! Falou! Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, Hulis. Oh, Hulis. Vai, vem. Ah, Scar. Por que que você me deixa na mão todo dia, velho? Tava chegando. Eu vi. Agora eu entendi. Depois que você pega a 100 de coragem, ele vem vindo devagarzinho. Só que você não ganha a vida exatamente quando você pega a 100 de coragem. Você tem que esperar ele chegar até você. E quando ele chega até você, você monta nele. Aí sim você muda suas skills. Funk, velho. Não sabia disso. Então, tem que esperar um pouquinho. Tem um cooldownzinho. Devia falar desse cooldown aqui na descrição da skill. Pra gente saber mais ou menos quanto tempo que é. Mas pelo jeito é coisa de um segundo, um segundo e meio. Ok. Agora deu pra entender legal. Eu vou fazer uma bota de velocidade pra gente ficar andando pelo mapa. Eu vou fazer um malho congelado, eu acho. Malho congelado. Só vamos. Vou começar pelo Jaurim. Eu gosto muito do Jaurim. Jaurim é um item que te dá vida e tal. É muito bom. A range dessa ult é muito grande, velho. Eu poderia ir, mas o Victor resolveu sair fora. Opa! E aí, amiguinho! Ah, ele vai sair fora. Nossa, eu errei aqui. Tá bom, vai embora então. Vai embora então. Ele vai farmar o top. Ele vai ali farmar o top e eu vou tá... Não sei. Calma. Colocar umas wards que pode ser que ele queira descer aqui no mid e tal. Ah, só não... Parece que tem visão aqui, velho. Cadê? Cadê a galera que tava aqui? Matando azir, meu Deus. Oh, morreu. Ah, é muito difícil acertar a skill aqui. Olha, os caras tão matando tudo, velho. Ah, não preciso fazer nada no jogo, então tá bom. Beleza. De boa, de boa, de boa. Nossa, o Victor tá um monstro no joguinho. Não dá pra ficar aqui, não. Ah, o Victor tá acabando com o joguinho, cara. Vamos pegar esse azir, mano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah! Ela gastou o ultimin! Eu te odeio. Eu te odeio. Você vai morrer. Você vai morrer. Não é assim que funciona, não. Vai gastar o ultimin, acho que é assim, velho. Nice. Leve esse inimigo. Peguei, peguei. Victor! Então não vem, mano. Tudo bem. Eu queria pegar mais algum minion. Acho que eu vou pegar essa wave do bot. O Victor desistiu do blue. Ah, você não vai pegar a wave do bot, né, amiguinho? Porra, amiguinho. Nem tem wave, mas já tô triste. Cheguei, acabou a wave. Ok. Esse gold já dá pra gente voltar com o Jaurin. E a Picareta. Nossa, a Kiddling tá bem fraca, velho. Ah, eu vou voltar de TP pro top. Não tá tendo muita utilidade. Por tá 4x5, os caras não tão precisando tanto de mim. Então eu vou ficar mais de boa aqui. Tentando farmar, né? Porque... O ataque básico dele é um pouco esquisito. E aí tem a questão do ping pra farmar aí. Complica bastante. Oh, cara. E aí? E aí E aí Oh! Que isso, cara O maluco tá dificultando o jogo Bom, eu tô ficando forte aqui sozinho Que isso, rapaz Esse maluco é AP, então eu tomo um dano considerável dele Ah, outra coisa, é um pouco estranho Você ver a vida do Kled Por conta da vida dele ter cores diferentes Tá É um pouco esquisito no começo, mas eu acho que É questão de costume Depois de um tempo se acostuma e fica bem de boa Mas no inicial é bem esquisitão Pega esse GP, mano Ah, velho Ah, velho, Victor, você é muito chato, cara Eu acho que seu time ganha o Move Speed no ult, tá É, aumenta o Move Speed dos aliados Que estiverem na direção do teu ult Então é bem útil Muito útil, muito útil Útil, mate Por que que eu faço isso, cara Ok, coloco uma wardzinha aqui Vou continuar puxando o top Gameplay do push top, né, mano Eu já tô com dinheiro pra fechar o Malho Depois desse Malho Pode ser a Hydra Raivosa ou a Hydra Titanica As duas vão funcionar, acho que muito bem Pro Kledão Ah, não puxou Ai, maluco Difícil de puxar o cara quando ele tá na turn A range do puxão é bem baixa Tá, eu vou botar pra fechar esse Malho A gente vai ganhar bastante vida Não posso ter tanto pra Raivosa Como pra Titânica Se a gente faz essa build com a Hydra Raivosa Caída Titânica A gente vai ter muita vida Só que eu vou partir um pouco pro ofensivo Pra tentar dar um dano e competir com esse Victor Mas eu acho que o jogo não vai durar até lá Vamos ver O Kled não acredita que o Kled dos caras morreu duas vezes E quitou É que infelizmente, tipo Eu gostaria de gravar outra gameplay do Kled E postar pra vocês Só que o que que acontece O PBL é muito difícil de picar o campeão Demora muito tempo Tipo, você fica umas duas horas Só pra conseguir picar e achar uma partida Que você consegue jogar com o campeão Então complica um pouco Meu Deus, pior which ever Eita Que o Kled maravilhoso Vamos, rapaz Por essa você não esperava, não é mesmo, amiguinhos? Ih, mano Opa, desviei Ah, olha os caras cheios de dano, velho Os caras cheios de dano Olha o macete, mano Eu normalmente não falo nos meus vídeos Mas, tipo, se o cara entrou na bust e você não tem visão dele Aperta A Clica na bust Assim que exportar o cara Ele já vai automaticamente É... Atacar o cara Sem você ter que ter um tempo de reação Então, tipo O cara entrou na bust Aperta A e deixa Assim que você entrar na bust O seu personagem vai automaticamente atacar esse cara Beleza? Vamos nessa É até um pouco triste Você demorar tanto tempo pra pegar o campeão E o maluco que pega no seu time Fazer um bagulho desse de que tá, velho Eu queria testar o bagulho de pular a parede Mas eu tenho que perder um pouco de vida Vamos conversar aqui com esses caras Vai, vai, vai Tira, 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 tira Explode logo o barril Meu Deus, esse GP é muito ruim, velho Ah, morre, vai Boa Tá, eu vou testar nessa parede aqui Vamos ver se pula Tipo o Caitlyn Ahn... Pula, guys Nice Então, muito bom pra escapar e tal De situações Que isso Rapaz Nossa, meu time tá muito puto, cara E pula umas paredes bem grossas Essa parede da base é bem grossinha Ok Por que que eu tô upando aí, velho? Eu não entendi isso Às vezes eu upo umas skills muito adiatórias pros campeões Bater na torre e recupera o Kled, velho O Kled, não Ah, a Scar Muito bom isso Ih, maluco Ah, eu esqueci que você não pula a parede F*** Esse Ezinho adivinha muito pular a parede, mano Vou baitar os caras aqui, mano Olha os caras, olha os caras aqui, velho E aí, Fiddle? Cadê o Fiddle? O Fiddle foi embora, velho Nos abandonou Oh, meu Deus Nossa senhora Tá bruto, garoto Na verdade, eles que tão muito fracos mesmo Os caras não conseguem sair da base, velho Tá vazio dando recall ali Ah, eu acho que vai ser GG Eu queria o Tad aqui Chegar no... Nossa, esse flash, velho Surpresa, m****r Ah, ninguém vem comigo Outro de feio Pô, mano Por que que... Ah, o... O Fiddle tá trolando, mano Ah, não, não Arrrrrr Brrrr Oh Batinei, batinei, batinei Boa moleque Vem 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 que eu gosto Cadê, mano? E aí, Azir? Oh, não Ela lutou em mim De novo Não é possível Essa só não me odeia, ela só luta em mim Acho que acabou, os meninos vão levar tudo Yeah Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado da gameplay Se gostou ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí Deixa o seu like, favorito, feedback na área dos comentários Na descrição tem o meu Facebook Twitter e Instagram Dá um help lá que rede social é muito importante Tem também o servidor do Discord Entra aí, mano, me ajuda nesse patrocínio Que eu realmente preciso muito da ajuda de vocês nesse momento, demorou? Me desculpem pelo cara que quitou e tal Tipo, eu não tenho muito o que fazer quanto a isso Porque é o que eu falei, mano, o PBA é um bagulho complicado É difícil pros youtubers gravar nele Por conta de que você precisa estar com o joguinho certo Você precisa conseguir picar o campeão E essa questão de picar o campeão é bem difícil, tá? Espero que vocês entendam Então é isso, Fênix, queria abraço por trás Meu Deus falou e até Até mais